Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ronaldo Oliveira e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao meu canal Ronaldo242 Mais uma vez, estou aqui na OSK Veículos, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães Apresentando a XRE Adventure Pessoal, já apresentei o modelo anterior a esse, esse daqui É a última versão da Adventure, dessa geração aqui da XRE Já que provavelmente estará surgindo um novo modelo, né? Então, prazer para vocês Pessoal, que moto bonita, né gente? O grafismo em amarelo Muito detalhes nessa cor, meio beige, né? Begezinha com amarelo Ela é toda preta, olha só que moto bonita, né? Na verdade é cinza, mas é preto mesmo, né? Olha só Ela tem balanço em alumínio Freio ABS, a disco na traseira E a disco também na dianteira com ABS Iluminação Full LED Que é muito bonita essa iluminação dessa moto, né gente? Pra mim, na minha opinião, é uma das melhores motos da Honda, gente Falei o que falar, mas é uma moto excelente Uma trail Bonita, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui que vocês vão gostar nessa moto Toda vez que você vai comprar moto em concessionária O tanque sempre está seco, né? Olha só Tanque cheinho Aqui na traseira temos uma lanterna em LED com piscas também em LED Essa ponteira na cor preta Também essa proteção na cor preta Ela tem bastante detalhes na cor preta E também nessa cor Meio acinzentada Não é aquele cromado, é um pouquinho acinzentado Mas é bem legal Esse protetor não é dela não, viu gente? É um protetor que o pessoal comprou E é bem legal, olha só como ele prende aqui atrás Nossa, bem resistente mesmo Chapã Depois eu dou uma pesquisada nessa marca Olha que coisa Bem feita esse protetor Que passa aqui por baixo, olha Caramba Pensa num protetorzinho legal esse daqui, gente Esse protetor de carenagem Muito bem feito Ele Ainda não conhecia essa marca Mas é Extremamente forte Bem resistente mesmo Deixa eu mostrar daqui de cima, gente XR300 Essa moto é uma incógnita, não é verdade? A versão Adventure anterior Eu consegui subir Essa daqui É a Adventure mais nova Deixa eu mostrar para vocês Não vou mentir para vocês não Essa moto aqui é alta Meu pezinho aqui Tranquilo Aqui do outro lado Mostrando Essa daqui é um pouquinho alta Eu não entendi Qual a relação É um pouquinho mais alta Do que aquela versão anterior É muito bonita, olha só Esse painel Que bonito, né? Deixa eu ligar aqui o motor Para vocês ouvirem o ronto dela Entrando aqui de cima Contra giros Bonita, hein? Nossa É uma pena Por enquanto, gente A XR300 Pelo menos na data de gravação Desse vídeo Ela ainda está Indisponível para venda Você só vai encontrar Modelos assim usados Mas Gente, essa daqui Está muito nova Está impecável Se você for comprar usada Vale a pena Olha só que moto bonita, né? E aí, curtiu a XRE? Mais uma vez Agradecer aqui Os meninos da OSK Veículos Na cidade do Eduardo Magalhães Eu vou deixar o contato Instagram deles Aí na descrição Pessoal Se você curtiu esse vídeo Deixa aquele like Inscreva nosso canal Toda semana Tem vídeos novos para vocês Vídeos novos Todas as segundas Quartas e sextas E vídeos cultos Ao sábados e domingos E me segue lá no Instagram No arroba Ronaldo Oliveira 242 Pessoal Mais uma vez Muito obrigado por me assistirem Até agora Tchau, tchau Tchau